Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A Justiça do Amazonas acumula hoje mais de 17 mil processos de violência contra a mulher. E para tentar acelerar os julgamentos, uma parceria entre a CMM e o Tejan foi assinada nessa quarta-feira. 17.176 casos de violência contra a mulher sem solução no Amazonas. Esse foi o motivo para a assinatura deste documento. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal. A CMM vai ceder 10 funcionários para ajudar em atividades administrativas. Para ajudar as especializadas a poder desafogar os grandes processos, os números de grandes processos que tem hoje nas especializadas. Essa parceria vai ajudar a resolver um problema que já está se tornando crônico, que é a amorosidade dos processos que envolvem a violência contra a mulher. Além disso, alguns mutirões vão funcionar no Tejan a partir do dia 15. Intitulado Justiça pela Paz em Casa, o evento é executado pelo Conselho Nacional de Justiça e quer priorizar os casos Maria da Penha. Os mutirões vão funcionar mais ou menos assim. Além dos 10 funcionários aqui da Câmara Municipal, vão vir 7 juízes do Tribunal de Justiça que trabalham no interior aqui para a capital. O objetivo a cada evento é tentar solucionar 1.500 processos e assim tentar reduzir de 30% a 40% o número de casos empacados na justiça. A maior incidência é de lesão corporal e abuso sexual. A violência doméstica é um conceito amplo, né? Então abrange isso tudo que você falou, abrange a ameaça, abrange a violência psicológica. Mas o mais comum são as lesões corporais, natureza leve e as ameaças. Só de janeiro a maio de 2016, mais de 5 mil crimes contra a mulher foram registrados aqui na capital. Você acredita que as mulheres frente, vendo o trabalho, a efetividade da lei contra a violência doméstica, estão criando mais coragem para reclamar seus direitos. As medidas já devem ser adotadas a partir da próxima semana e são válidas por 24 meses. Falando em parceria, na noite de ontem foi firmado um acordo entre a cidade portuguesa de Braga e Manaus. A cidade de Braga em Portugal assinou um protocolo de geminação em aliança que autoriza a firmar acordos, programas e outras atividades de cooperação técnica com Manaus. O prefeito da cidade de Braga, entre outros representantes, se reuniram em um jantar e firmaram a parceria. Nós temos aqui em Manaus, em concreto, uma comunidade portuguesa que sempre tem procurado estabelecer um laço de colaboração com a cidade, com o país também, necessariamente, mas que nos desafiou numa oportunidade de criarmos esta relação mais forte através de um projeto de irmanamento como este que se veio a concretizar e que nos deixa particularmente orgulhosos. Um acordo que estava na ambição da comunidade portuguesa já há muitos anos, germinar Manaus como uma cidade portuguesa. De acordo com o consulado de Portugal, no Amazonas existem cerca de 5.270 portugueses e luso-descendentes. A boa aproximação entre Brasil e Portugal deve crescer ainda mais, agora, com o interesse da cidade de Braga, que tem uma economia exemplar. Braga já tem boas indústrias lá de tecnologia e que podem fazer uma parceria com indústrias aqui da Zona Franca de Manaus também. E que podem ampliar o mercado tanto para lá, de Braga, como pode ser também para o mercado de Manaus. A gente muda de assunto e fala de saúde, porque a desnutrição tem preocupado as autoridades de saúde aqui no estado. Só este ano foram registradas 56 mortes e crianças até 2 anos são as mais afetadas. Quem ver o pequeno Mateus hoje com 16 quilos não imagina o que ele e a mamãe Keziane já passaram para conseguir este peso aos 5 anos de idade. Quando ele era menorzinho, ele sempre tinha muito vômito, diarreia, ele era o mínimo todo o tempo gripadinho. A situação pior passou a pequena Geovana. Por causa de uma doença, ela recebe acompanhamento nutricional desde os 15 dias de vida. Ela nasceu com problema de refluxo, aí me indicaram para cá, que aqui tinha uma pediatra muito boa, especialista em acompanhamento de bebê. E aí, quando eu cheguei aqui com 15 dias, ela passou os remédios direitinho que eu tinha que passar para ela. O que essas mamães têm em comum é o medo da desnutrição. Desnutrição é um estado em que o organismo não recebe os nutrientes necessários, na quantidade necessária e em qualidade também. Até junho deste ano, 56 pessoas morreram com desnutrição aqui no Amazonas. Em 2015, foram 49 óbitos, um crescimento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Crianças, nos dois primeiros anos de vida, são as mais afetadas. A desnutrição é mais comum em crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade, por ser este o período em que as mães devem introduzir uma alimentação complementar ao leite materno. Quando a criança completa 6 meses de idade, só o leite materno não vai suprir todas as necessidades nutricionais dela. Então é necessário fazer uma alimentação para complementar, não para retirar o leite materno. O leite materno deve continuar 2 anos, até mais, se possível. A Melissa ainda nem fez um aninho, mas já come de tudo. Parece até que já sabe da importância de se alimentar bem. A Melissa come de tudo. A Melissa é filhotinho de índio, gosta de cará, gosta de macaxeira, come de tudo. Para diminuir o índice de mortes, o acompanhamento da doença é feito aqui em Manaus e no interior. O estado do Amazonas, a gente trabalha com a política de alimentação e nutrição. Essa política é uma política que tem vários programas, onde a gente dá esse apoio aos municípios, através do monitoramento, através de avaliações que a gente faz. E esse monitoramento é mediante as informações que o município repassa para a gente. Na zona oeste de Manaus, um projeto da Pastoral da Criança também orienta as mães sobre o alimento ideal para os pequenos. Nós evitamos que as crianças deixem de estar comendo comida gordurosa, que não é saudável, que a criança não coma vários tipos de biscoito, que traz benefício para a criança. A Maria trouxe a filhota, a Maria Clara, que já vai receber mais atenção aos três meses de vida. Eu acho que é importante essa orientação, muito importante, eu acho, para a saúde da criança, porque nem sempre a gente tem tempo para estar levando no médico, né? É melhor mesmo ver essas crianças crescerem saudáveis. É mais bonito elas assim, sapecas e com todo o gás. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.